O dia foi agitado hoje em Brasília, nós vamos falar agora com Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Lúcio. Eu acho que o destaque hoje é a aprovação na CCJ da PEC sobre o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, não é isso? Sem dúvida, Lúcio. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu hoje o primeiro passo para o restabelecimento da prisão depois da condenação em segunda instância. Por 50 votos a 12, foi aprovada a proposta de emenda constitucional, chamada PEC, que considera transitada em julgado a sentença penal condenatória quando for examinado o último recurso encaminhado ao tribunal que confirmou a decisão do juiz de primeira instância. Nesse momento, acaba a chamada presunção de inocência. Há apenas um culpado a cumprir a pena estabelecida pela justiça. Agora, o destino da PEC depende da vontade dos brasileiros dispostos a sepultar um país reduzido a paraíso dos impunes. O deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara durante o impeachment de Fernando Collor, costumava responder com uma frase a quem lhe perguntava sobre o destino de um determinado projeto. Aspas para Ibsen. O Congresso sempre faz o que o povo quer. Fecha aspas. Os parlamentares têm um instinto de sobrevivência eleitoral especialmente aguçado. Quando multidões de bom tamanho saem às ruas para apoiar uma causa, a maioria dos deputados e senadores sempre encontra soluções para evitar colisões frontais com o eleitorado. Em 1961, por exemplo, para contornar a crise provocada pela renúncia de Jânio Quadros e pelo veto dos militares à posse do vice João Goulart, o Congresso precisou de apenas uma semana para aprovar o regime parlamentarista. Não será necessária tanta pressa e criatividade para corrigir a decisão absurda avalizada por seis ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC da Câmara é o caminho mais curto para levar ao triunfo da razão sobre a insensatez. Augusto, e como foi a sessão hoje no Supremo Tribunal Federal para discutir o compartilhamento de dados dos órgãos de fiscalização de movimentações financeiras? Foi um tanto divertida, Lúcio. Vale a pena repetir a frase de Luiz Roberto Barroso depois de ouvir o voto de Dias Toffoli na sessão desta quarta-feira. Aspas. Precisamos trazer um professor de javanês, disse o ministro, evocando o título do livro de Lima Barreto, o homem que sabia javanês. O palavrório, ou javanês de Toffoli, resultou de uma mistura de mau português e uma ramificação do juridiquês ainda não catalogada por nenhum linguista. Ainda convalescendo da convivência com o Dilmês, um misterioso dialeto inventado por Dilma Rousseff, milhões de brasileiros não entenderam o que dizia o presidente do Supremo. Não deixa de ser um consolo saber que os demais ministros também tentam descobrir o que só Toffoli sabe, ou nem ele. Obrigado, Augusto, boa noite. Obrigado, Lúcio, boa noite.